Programa Entrevidas, com Marcelo Cotrim. Na canção A Vida Que Te Beija, da banda Trupe Chá de Boldo. E eu justamente abro o programa para falar sobre a tristeza. Quando a tristeza é saudável e quando a tristeza se torna doentia. Tema da música, um dos tópicos que a música aborda, o principal talvez. Diz aqui a canção, não, tristeza não. Essa é quando a alma veste luto e já não luta. Sim, peleja sim coração em busca de beleza. Corre, anda, rasteja, só não deixa fugir a vida que te beija. Vem cantar como quem resiste, resistir como quem deseja. É isso, a canção curtinha, letra curtinha, mas traz uma mensagem bem bacana para o programa Entrevidas. Onde eu quero justamente que vocês compreendam esse luto. Eu achei bem bacana porque ela fala muito especialmente sobre algo que de vez em quando eu comento aqui. A tristeza não é um sentimento negativo, ao contrário do que se pensa. A tristeza é absolutamente natural. Ficamos tristes toda vez que sentimos que estamos perdendo algo. Mas as perdas fazem parte do processo da vida, não é? Você se desliga do passado, se desliga de pessoas, você perde pessoas, você perde fases da vida, você perde situações, de um modo geral, materiais até. Então, o perder, na verdade, eu entendo não exatamente como algo ruim, mas como o descarte de algo que já não está mais dentro do teu momento evolutivo. E você não controla tudo, né? A morte de alguém não depende de você, por exemplo, mas vai causar em você uma necessidade de um crescimento. Quantas vezes uma pessoa próxima que você ama, um ente querido, desencarna e acaba causando em você a necessidade de crescer, de ser livre, de ser independente, como talvez você nunca tenha sido enquanto a pessoa estava ali do teu lado o tempo todo te dando apoio, não é? Então, na verdade, isso acontece também com o final de relacionamentos afetivos, amorosos, acontece até quando as separações, de modo geral, até dos filhos que saem de casa, de modo geral, você nota que em todas as separações temporárias ou definitivas, você tem, em alguns casos, é uma ressignificação, como é o caso do filho que sai de casa, que não vai perder o contato com os pais, mas vai ter uma nova família, vai ter uma nova vida, né? Futuramente uma nova família, né? Então, na verdade, você tem situações diversas onde você sofre perdas, não é? A tristeza é aquele pequeno luto, sabe? O luto, aquele momento, para você entender a metafísica do luto, né? É para você entender o seguinte, aquela tristeza, aquele pequeno luto, na verdade, é a compreensão de que eu preciso ressignificar minha vida. É a compreensão de que eu preciso preencher agora vazios, né? Que surgiram aqui na minha vida, pois antes eu ocupava demasiadamente com determinadas pessoas, por exemplo, ou um trabalho, ou uma situação, seja qual for. Então, toda mudança, mudança, gente, até no campo religioso, espiritual, né? Às vezes uma religião ocupou a tua rotina, ocupou os teus hábitos, os teus rituais eram todos devotados àquela religião. Aí você cresce e percebe que aquilo não te atende mais, aquilo está pequeno para você. Você, queira ou não queira, no primeiro momento, há uma tristezinha, que é aquele sentimento de, puxa, tinha um lado ali que era confortável. Era confortável estar presente naquele culto, naquela missa, naquele sei lá o quê. Então, na verdade, aquilo trazia para você um conforto, porém, quando você abre a mente, você abre o coração, você percebe que a espiritualidade é maior e você quer ir além, né? E nessa sua busca pessoal, não deixa de haver um certo desligamento de pessoas. Algumas delas você podia até não se dar tão bem, mas outras você gostava. Pode ser que uma amizade fique com alguém, mas sempre há um sentimento de um distanciamento. A tristeza, portanto, o que eu estou explicando para vocês, é que a tristeza é natural. Ela vai acontecer em vários momentos da vida. Agora, o grande problema é o seguinte. A tristeza que se estende, onde a pessoa adota uma postura de luto direto, né? Ela está direto sentindo tristeza, perda, 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 perda. Essa pessoa não somente está presa ao passado, não somente está condicionada, presa ao passado, como ela acaba sofrendo e, às vezes, até gerando sofrimento também ao redor. Porque ela o tempo todo está no sentimento de que ela não merece o novo. Então, olha a chave importante onde eu queria chegar no programa, né? Na verdade, a tristeza que se prolonga, deixa de ser tristeza, vira depressão. E quando a pessoa está deprimida, ela está na desistência da vida, não é? E a desistência da vida é a ilusão do não merecimento pessoal. Quando você desiste das coisas, é porque, no fundo, você sente que não merece algo melhor. Sua cabeça, racionalmente, pode até falar, ah, mas eu acho que eu mereço. Eu deveria estar numa outra situação. Mas a cabeça, gente, não vai mudar o teu sentimento. Isso está mais que provado. Você já está tentando fazer isso há quanto tempo? Usar a cabeça para mudar o sentimento. Não adianta. O que você precisa é de uma cura emocional, né? Para compreender direito o que está acontecendo com você. E eu acho que as maiores tristezas, essas que mais deprimem, as maiores estão ligadas à relação afetiva, certamente, né? Porque são, como eu disse, as perdas ligadas a familiares, ligadas à relação afetiva amorosa, né? Ligada a pais, a filhos, enfim. É a não aceitação, muitas vezes, de uma nova etapa da vida, de um distanciamento ou de uma morte de alguém. A não aceitação, chamamos isso de revolta. E essa revolta, que pode até estar presente na postura chorosa de uma pessoa. Nem todo revoltado é agressivo. As pessoas acham que revolta é sempre agressividade. Não. A revolta está presente na pessoa magoada, teimosa, chorosa, vitimista, né? Que acha que, sei lá, está achando que Deus fez alguma coisa para te ferrar, né? Na verdade, não. Você atrai as situações de acordo com o teu momento evolutivo, né? Claro que você poderia evitar certas repetições desnecessárias, certas atrações de situações desnecessárias. Isso, certamente. Mas isso depende de você mudar esse quadro, mudar essa história, né? A partir de uma mudança de padrões de sentimento, de padrões emocionais. Isso é fundamental. Então, a partir do momento, gente, que você realmente presta atenção nessa... Eu estou explicando para você aqui quase matematicamente. A tristeza profunda que não se resolve via depressão. Estou repetindo aqui. A depressão vem da postura de desistência das oportunidades. Eu vou desistir de tentar algo melhor, algo novo. E essa desistência vem da ilusão do não merecimento pessoal. Então, o que eu tenho que trabalhar? Autovalorização. Elevação da autoestima. Eu tenho que entender o meu grau de auto merecimento. Eu tenho que recuperar até mesmo o grau do meu auto merecimento. Então, na verdade, quando você se coloca nesse senso de compreensão... Isso envolve um trabalho um pouco mais profundo, terapêutico, né? Para você entender isso. Uma pessoa que não tem auto merecimento... Agora, vamos colocar isso na relação familiar, por exemplo. Uma pessoa que não tem auto merecimento, ela vai o tempo inteiro buscar dos outros piedade, dó, mimo. Porque ela está o tempo inteiro, o tempo todo carente, o tempo todo insegura. O tempo todo, ela quer que os outros fiquem ali rodeando ela, não é? Fiquem ali apoiando, como se fosse uma pessoa doente. Essa postura, ela é uma postura que mais cedo ou mais tarde vai gerar problema. Porque a pessoa, às vezes, ela fica exatamente por carência excessiva, ela fica exigente demais. Porque ela quer o tempo inteiro que os outros deem muita atenção. Ela perde a noção do valor da atenção que ela recebe, do valor do afeto que ela recebe. Ela perde a noção, porque ela torna-se viciada no afeto. Então, qualquer coisa magoa. O que você falou? O que você quis dizer? Sabe aquelas frases da pessoa insegura com afetividade? Que ela é bem temelhosa. Mas você está falando... Se você disser assim, vou sair. Mas você está falando isso aí porque você não quer ficar do meu lado? Sabe? Não, eu vou ficar. Você está falando isso porque você não quer sair comigo? Sei lá eu. Quer dizer, sabe aquele pensamento auto-obsessivo das pessoas que sofrem o sentimento de perseguição? Que sofrem o tempo todo. É sofrido, mas elas fazem os outros sofrerem. Porque o tempo inteiro cria atrito, cria conflito. É exigente demais. Então, se você não se cura, você não consegue curar as relações. Entende? Entenda que você não tem como resolver uma situação se vitimizando, turma. Ainda mais vocês que estão aqui ouvindo o programa Entrevidas ou que vão lá nos cursos do Espaço Entrevidas, comigo, Marcelo Cotrim. Vocês sabem que aquela frase, lembra que eu sempre coloco num primeiro momento de qualquer curso de autoconhecimento? Eu não posso mudar os outros, mas a minha transformação pode sim provocar a mudança das pessoas ao meu redor. Então, há luz no fim do túnel. Há uma esperança. Há uma chance. Mas para eu poder chegar a atingir uma outra pessoa do ponto de vista de transformação, eu preciso, em primeiro lugar, primeiramente me transformar. Eu preciso, em primeiro lugar, entender a metafísica da lei da atração. Eu me transformo, minha energia muda os links que eu faço com a vida. Muda situações e pessoas que eu vou atrair ou repelir a partir de agora. Isso é inteligência espiritual, metafísica, emocional também, claro. Então, está tudo em conjunto. Então, o que eu preciso? Descobrir o meu real valor e compreender que cada um de nós tem uma tendência. Cada um de nós vive sob uma tendência dentro da questão kármica. Por quê? Porque nós temos uma individualidade, nós temos um perfil até espiritual, que a gente chama de raio. Qual é o nosso raio, a nossa vibração da essência divina que eu recebi lá desde o início da minha criação como espírito. Desde o meu primeiro momento evolutivo, há zilhões de anos. Então, na verdade, eu tenho um perfil que eu também tenho que aprender a respeitar. Ou seja, eu tenho que vibrar no meu melhor, sair do sentimento de não merecimento, entrar na vibração da abundância, do merecimento do amor, o merecimento do dinheiro, o merecimento do respeito, de tudo de bom que a vida possa nos ofertar. Mas eu preciso entrar nessa vibração, numa postura correta. Ou seja, eu entro entendendo que dentro do meu perfil eu tenho domínio sobre certas emoções, por exemplo. Mas eu não tenho domínio sobre tudo. Para isso que nós precisamos uns dos outros. Para isso que nós cuidamos uns dos outros. Como eu falei agora há pouco, é para isso que a vida funciona desse jeito. A sociedade é assim, cuidamos uns dos outros. E temos que ter essa compreensão. Exatamente porque um preenche o outro. Para isso que existe a vida em família, né? Para que um possa ensinar ao outro aquilo que lhe falta, né? E o aprendizado pode ser acelerado. Só que criatura de Deus, você ao invés de aprender com as pessoas que convivem com você, você começa a cobrar delas que façam por você o que você não sabe, como se fosse uma obrigação do outro. Ninguém tem obrigação. Para com isso. As pessoas não têm obrigação dessa maneira. Eu acho que a única situação que eu sempre falo aqui, exceção, que você tem um senso maior de responsabilidade e olhe lá, porque você pode fazer isso também sem se sentir pesarosamente obrigado, é quando você tem criança pequena ou então uma pessoa idosa já totalmente incapaz sob seus cuidados, né? Mesmo assim, nunca se anule. Mesmo assim, nunca deixe de viver sua vida e ser feliz, né? Quer dizer, ninguém pode tirar isso de você. Não é correto. Nem uma criança, nem um idoso. Cuide, mas não se descuide. Cuide, mas não se descuide. Você não é menos. Você não pode se colocar de lado. Você não pode se colocar em último lugar. Até porque você é a força motriz. É você que move tudo isso. É você que tem... É que eu não gosto de colocar assim, você tem que estar bem para os outros. Não. Mas tem que estar bem para você, né? E inevitavelmente, consequentemente, você estará bem para os outros também. Então, todo mundo ganha, né? Se você realmente se cuida, se cuidar e ficar bem, né? Para que as relações possam ser conduzidas na tua vida de um modo mais saudável, né? Então, essa busca do autoconhecimento profundo, da tua essência, né? E essa busca também de entender o quanto isso se reflete nas relações familiares, nas relações pessoais é a grande chave da nossa felicidade, da nossa libertação. Então, sabe o que acontece? Não fique esperando que as situações se resolvam para você ficar feliz. Se faça feliz e as situações irão se resolver. E mesmo que você diga, ah, mas como que eu faço isso? Do jeitinho que eu estou ensinando, trabalhando o interior, o interno. É só você não ficar dependente do externo. É só você compreender algo muito básico. O nosso aspecto interno é o ponto central magnético que cria toda a realidade que nos rodeia. Pronto! Se você entende isso, o poder é seu. O poder está nas suas mãos, certamente, ok? Então, fica aí, acho que a motivação desse programa de início de semana para todos vocês, né? E quero fazer dois convites muito legais, gente, muito especial. Presta atenção que tem presente de mim, Marcelo Cotrim, do Espaço Entrevidas para vocês, viu? Olha que bacana! Quinta-feira agora, quinta agora dessa semana, dia 21, 4 horas da tarde, eu vou desenvolver uma palestra online gratuita sobre as sete vibrações e a prosperidade. Então, assim, eu quero ensinar vocês a dominarem, a conhecerem a sua essência espiritual e como trabalhar as energias das sete vibrações ou sete raios na natureza e do plano espiritual, né? E canalizar isso para prosperidade no amor, na vida financeira, profissional, familiar, na saúde, na autocura. Gente, é muito interessante, é fantástico. Palestra gratuita, presentaço, né? Que eu, Marcelo Cotrim, estou desenvolvendo aqui para vocês, dando para vocês. A única coisa que você tem que fazer é entrar lá no meu Facebook. Tem um vídeo, inclusive, já resumindo um pouco, introduzindo o tema, né? É bem bacana, entra no Facebook, pode ir também no site, tem um link lá, um banner no meu site. O site é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br. O link, o Facebook é facebook.com barra Marcelo Cotrim, facebook.com barra Marcelo Cotrim. Lá você tem um vídeo, né, que já há de alguns minutos, ensinando sobre esse tema, introduzindo sobre esse tema. Quem se inscreve também está recebendo, desde ontem, pílulas de conhecimento. São pequenos vídeos via e-mail, né, gratuitos, todos gratuitos. E na quinta-feira agora vai culminar esse projeto que está reunindo aí tanta gente, nessa mega sala de aula aberta, que vai acontecer na palestra online gratuita, quinta-feira, às quatro da tarde. E vai ter um momento lá no final que eu vou, né, inclusive também abrir um espaço para a participação de vocês com perguntas via chat. Então eu vou pegar mais ou menos uma hora de palestra, né, falando sobre o tema com profundidade, as sete vibrações e a prosperidade, os sete raios, né, o raio azul do poder, da iniciativa da autoridade. Você vai entender o polo positivo e o negativo, porque todo raio tem o positivo e o negativo. Você vai entender qual é o raio ao qual você pertence. É muito bacana, gente. Você vai entender isso nas relações, como trabalhar isso bioenergeticamente, captando energia por exercícios que você faz em casa e que transformam a tua vida. Você se revitaliza, se reenergiza, muda a sua vibração e você acelera o teu processo de amadurecimento espiritual, de equilíbrio, tá bem? Então, repito para você, quer participar da palestra online gratuita? E você, se não puder nesse horário, pode se inscrever que você vai receber o link para poder assistir depois, tá? De qualquer maneira, é gratuito para todo mundo, desde que você só faça a sua inscrição rapidamente. É no meu Facebook, facebook.com.br marcelocotrim, ou no site entrevidas.com.br. Tem um banner desse evento de quinta-feira. Palestra online gratuita, as sete vibrações e a prosperidade, tá bom? Dia 21, agora quinta, às 16 horas. E quero também convidar vocês para o domingo, pessoal de Campinas e região, estarei com vocês novamente para o segundo encontro do curso de Laços Afetivos, Carmas e Vidas Passadas. Gente, começamos um trabalho com profundidade, bem bacana, no domingo retrasado. E vai acontecer agora o segundo encontro, temos vagas e pode entrar. Até o segundo encontro dos meus cursos, dá para entrar. Então, tem aluno já ingressando neste domingo. Quer participar? Domingo agora, dia 24 do sete, segundo encontro do curso Laços Afetivos, Carmas e Vidas Passadas. Você vai aprender a lidar com as relações familiares, entender sobre as dificuldades e os conflitos existentes entre as pessoas da mesma família, a partir de uma visão kármica, espiritual, você vai entender sobre reencarnação, o que é programado e o que não é programado, antes do nascimento. Você vai entender os conflitos existentes entre as pessoas a partir do perfil psicológico dos sete raios, são os conflitos kármicos. Você vai entender sobre relações amorosas, paixão, amor, tem dinâmica de grupo, tem trabalho de viagem astral com lembrança de vida passada, voltada à resolução de conflitos kármicos familiares. Então, é tudo que envolve relacionamentos. É um curso para resolução de questões de relacionamentos, tanto no campo amoroso, quanto no campo familiar. Quer participar? Domingo agora, 24 de sete, das 14 às 18, é quinzenal em Campinas. Endereço super gostoso agora, endereço novo. Teve até um videozinho já divulgado, super legal lá. Quem quiser participar, telefone, porque não está mais no site, como já começou esse curso. Está no site a palestra online, aí você pode ir lá no site, mas o curso não. Então, telefone para 011-3868-4624, 3868-4624, ok? Gente, o tempo terminou agora. Quero só lembrar que o programa está sendo gravado, será publicado na internet, no meu canal Marcelo Cotrim no YouTube, e também o link no facebook.com.br Marcelo Cotrim. Fiquem com Deus, grande abraço a todos vocês e até amanhã, ao meio-dia, aqui na Mundial.